Numa osa obra de hoje vamos fazer uma coisa tão simples como uma mesa com dois pés, mas uma mesa de grandes dimensões que eu precisava de ter para esta família, certo? Mandei fazer um tampo em carpintaria que tinha que ter os 2,80 que eu queria e depois precisávamos de pés. E aí João que encontrei os pés ideais na Loja Merlin. Agora vai-me ajudar a perceber como é que vamos fazer para colocar os pés na mesa e quais as medidas certas. Bem, a minha parte é fácil, você escolheu os pés perfeitos para o tamanho da mesa e para o peso dela, portanto eu tenho um trabalho simplificado, ou seja, só tenho que pegar os pés, de acordo com uma medida lógica para o peso e para o tamanho da mesa, colocá-los no sítio certo, meter uns parafusinhos e temos mesa pronta para o almoço. Mas é essa medida lógica que tem que ser explicada lá para casa, certo? Certo, claro que sim. A primeira dica que eu dou é trabalhar com o tampo no chão, com a parte de baixo do tampo virada para cima, para nos facilitar o trabalho. A seguir colocamos os pés para ver qual é a melhor posição dos mesmos. Neste caso, como temos uma mesa de 2,80 e eu quero colocar lugares de topo, temos que contemplar o espaço para os joelhos, portanto há um recuo do pé. Mais 60 cm, Ana Cristina? 55, acho que 55 é o ideal. Para 55, 1,10, duas vezes, não é? Menos 2,80, portanto vamos ter um afastamento de 1,70 m. Que é suficiente. É suficiente, o nosso tampo é bastante espesso, portanto vai aguentar bem essa medida. Vamos a isso? Vamos a isso. Como sempre no mãos à obra, sempre que vamos utilizar parafusos, fazemos uma guia, ou seja, com uma broca fininha, fazemos um furo para guiar o parafuso e isso vai nos facilitar na altura que estamos a parafusar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.